O 1º de maio em Cuba foi comemorado com várias mobilizações populares em todo o país. Em Havana, os trabalhadores defenderam mais uma vez as mudanças na política econômica e social da ilha aprovadas no 6º Congresso do Partido Comunista. Os cubanos também celebraram os 50 anos da proclamação do caráter socialista da revolução e da derrota dos Estados Unidos em Praia Hirom.